Fala, galera! Tudo jóia? Vamos começar agora o nosso segundo bloco e cair pra dentro aí. Então, vamos lá. Na primeira etapa, nós começamos a ver as partes principais da crase. Aí, agora, a gente vai finalizar a parte do conteúdo teórico e depois vai cair pra dentro das questões. Beleza? Então, vamos deixar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então, aqui, galera, pra começar o segundo bloco, eu preparei uma observação, né? Um OPA! Então, a gente vai fazer uma observação de um assunto que a gente já mencionou lá no início, mas que a gente vai aprofundar aqui porque tem uma outra parte pra gente poder trabalhar. Então, olha só. Merecem em destaque as palavras casa, no sentido de lar e moradia, que nós já trabalhamos, e terra, no sentido de chão firme, que só admitirão crase se estiverem especificadas. E aí, eu peguei exatamente como estava lá na gramática que eu utilizei pra poder jogar aqui. Agora, a gente vai frisar mais uma vez. Não é a questão da crase, é a questão do artigo. Então, a palavra casa, no sentido de lar e moradia, e a palavra terra, no sentido de chão firme, elas não têm artigo, como eu já mostrei pra vocês lá no início da aula. Então, elas não têm artigo. E, assim como qualquer outro termo na língua portuguesa, ao serem especificadas, elas passam a admitir artigo. Mas, pra você não cair na pegadinha, você tem que ficar ligado que crase não é só artigo. Crase é preposição, mas artigo. Então, tudo bem que tá especificado. O que passou a admitir foi crase? Não. Passou a admitir artigo. Pra que tenha crase, o termo anterior, obrigatoriamente, tem que exigir a preposição. Então, vamos lá. A palavra casa e a palavra terra, elas não têm crase, porque, na verdade, elas não têm artigo. Então, o fato de não ter artigo, consequentemente, acarreta no fato de não ter crase. Agora, se ela está especificada, não é crase obrigatoriamente. Passa a ter artigo obrigatoriamente. Agora, pra que tenha crase, o termo anterior tem que exigir a preposição A. Então, vamos lá. Exemplo. Cheguei à casa. Como a gente viu, o termo anterior exige a preposição A. Quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa não admite artigo. Portanto, não vai, obviamente, admitir a crase. Então, este A aqui é apenas uma preposição. Agora, eu coloquei aqui, cheguei à casa das minhas primas. Lembra comigo, lá no primeiro exemplo, que a gente trabalhou isso, lá na outra aula. Se eu colocasse, visitei a casa das minhas primas, continuaria não tendo crase. A gente passaria a ter artigo, porque a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter artigo. Mas, se o verbo que está ali antes não está pedindo preposição, não vai ter crase. Vai ter um A apenas artigo. Agora, aqui, a gente tem a exigência da regra geral. Cheguei à casa das minhas primas. O termo anterior está exigindo a preposição A, porque quem chega, chega a algum lugar. E a palavra casa, ao ser especificada, tem artigo. Portanto, aqui, a gente tem o acento grave, indicativo do fenômeno da crase. E a mesma coisa ocorre com a palavra terra. E aí, o seguinte. Quando a palavra terra está ali sozinha, sem a especificação, ela não tem artigo. Então, quando eu digo a tripulação da Gol desceu à terra, esse A aqui é apenas uma preposição. Agora, a palavra terra, ao ser especificada, ela, assim como a palavra casa e qualquer outra palavra na língua portuguesa, ela passa a admitir artigo. Consequentemente, caso o termo anterior exija a preposição A, então vai ter a crase. Quando a gente coloca aqui, a era o moça da Gol chegou à terra dos seus tios. Se quem chega, chega a algum lugar. O termo anterior está exigindo a preposição A e a palavra terra agora está especificada, então tem crase. Só que é o seguinte. A gente tem a palavra terra com T minúsculo, que se assemelha à palavra casa. Ambas não têm artigo, consequentemente não terão a crase, a não ser que estejam especificadas e detalhe. O termo anterior tem que exigir a preposição A. Agora, se aparecer a palavra terra com T maiúsculo, já é uma outra parada. Agora, não é mais no sentido de chão firme. Agora, significa planeta. E este substantivo aqui, ele tem artigo. Então, se eu falar os astronautas regressaram à Terra com T maiúsculo, ou seja, ao planeta Terra, aí a gente tem crase obrigatoriamente, mesmo que o termo não esteja especificado. Eu já vi uma vez, numa prova, o camarada trabalhar essa concepção da letra minúscula e da letra maiúscula com a palavra fortaleza. Ele fez assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Ele botou, fui à fortaleza com letra maiúscula e fui à fortaleza com letra minúscula. Então, como nós já estudamos esses dois blocos sobre esses dois assuntos, eu me dou o direito de falar aqui agora. Depois a gente vai continuar nos outros aspectos. Mas aí se liga. Você está vendo que tem letras diferentes. Quando a gente coloca o F maiúsculo, é a cidade de fortaleza. Quando a gente coloca o F em minúsculo, é a fortaleza do forte. É como se fosse, sei lá, a proteção que tem ali. Que hoje em dia, muitas fortalezas viraram, inclusive, prisões. Só que é o seguinte, quando a gente tem uma expressão adverbial de lugar, como nomes de ruas, nomes de cidades, nomes de bairros, de continentes, de países, por aí vai, a gente faz a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente, como nós vimos no ponto 2. E aí, se eu estou indo à fortaleza, eu vou colocar voltando. Então, eu volto de fortaleza. Então, olha só, eu volto de fortaleza. Aí nós vimos, se eu vou a e volto da, assento lá no a, porque o da mostra que tem preposição mais artigo, portanto, tem crase. Se eu vou a e volto de, assento para quê? Afinal de contas, este d é só uma preposição e mostra que a cidade de fortaleza não admite o artigo. Então, na hora que eu boto fui à fortaleza, esse a é apenas uma preposição, portanto, não tem crase. Agora, na hora que eu boto fui à fortaleza, isso aqui é um substantivo normal. Se eu colocar aqui o forte, vai ficar fui ao forte. e então, aqui tem crase obrigatória. Olha que bizu! Cuidado com isso aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai continuar a nossa brincadeira e vamos chegar ao ponto 3, que é o ponto mais difícil para o camarada poder aprender crase. É o ponto 3, é a crase mais difícil. Por quê? Até então, e depois, a gente ainda vai continuar estudando a crase como regra geral. Então, obrigatoriamente, um termo anterior, que pode ser um verbo ou um nome, vai exigir a preposição A e depois, obrigatoriamente, um termo vai admitir o artigo A. Então, vai ter a exigência da crase, preposição mais artigo e a gente coloca o acentozinho, o acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Agora, a gente vai trabalhar uma crase semântica, uma crase que tem a ver com interpretação. Detalhe, não obrigatoriamente vai ter um termo exigindo e o outro admitindo. Por isso que a gente tem que ficar esperto. Então, olha só, acompanha aqui comigo, o acento grave, indicativo de crase é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e nas locuções conjuntivas de que participam palavras femininas. A tarde, a proporção Q, a força D, a toa, a procura D, as escondidas, a noite, a direita, as ordens e por aí vai. Vamos entender. Quando a gente tem uma expressão adverbial, uma locução conjuntiva e uma locução prepositiva, essas expressões já possuem preposição. Já tem ali a preposição A. A partir do momento que a gente coloca a palavra feminina, aí passa a ter o artigo. Por isso passa a ter crase. Agora, vamos começar a entender isso aqui. Eu escrevo assim, Vendi a vista. Eu poderia produzir uma frase, uma expressão assim? Eu poderia, óbvio. Mas, neste caso, eu seria um desesperado. Afinal de contas, se eu vendo a vista, eu estou vendendo os olhos. É um cracudo, que é uma pedra de craque, vai vender os olhos. Coitado, Deus defenda, né? Pelo amor de Deus. Agora, aqui, o verbo é transitivo direto, e a vista, é objeto direto. Mas, poxa, o cara está vendendo os olhos. Vale até de dica aí, para você, patroa, que está em casa, quando seu marido começa a pestanejar, e aí você fala assim, vai dormir, homem? Aí ele fala assim, não, amor, estou descansando as vistas. Não, foi impossível. Vista, só tem uma. Ele está descansando os olhos, que são dois, ou então ele está descansando à vista, porque só tem uma. Agora, aqui, obviamente, não seria uma frase que o camarada gostaria de proferir. Agora, se a intenção dele é dizer que vendeu alguma coisa à vista, alguma coisa de primeira, por exemplo, vendi essa blusa à vista, vendi um apartamento à vista, aí, o cara tem que colocar o acento, para mostrar que o verbo é intransitivo, e que aqui é um adjunto adverbial modal. Então, tem um acento. Mas, repararam, não necessariamente tem um termo exigindo, e o outro admitindo. A gente descobre pelo contexto da situação. Agora, e se eu botar assim, vendi a prazo? Terá crase? Não, não terá crase. Ah, Sidney, mas não é um adjunto adverbial modal, igual à vista? É, mas a palavra é masculina. Então, aqui, este... Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês, para fazer um grande convite. Nós, aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um curso super competitivo, para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concurso. Claro, com o melhor curso benefício da internet, este curso ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00. Você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube, e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF2018. Que lá nós vamos mandar para vocês exercícios, dicas, informações. Nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova. Inclusive, aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa, que foi cobrada nesse concurso, e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões? Não vai pagar nada. Cortesia aqui da Lá Concurso. Uma forma de divulgar o nosso serviço, o nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 659-971-9373, PF2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na Lá. Que forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.